Olá, amigo da Náutica! Eu sou o Guilherme Códia, consultor técnico e capitão de testes do Grupo Náutica. Hoje estou aqui no Guarujá, na Praia da Enseada, vim buscar na Casarini essas duas beldades. Afinal de contas, eu há uma semana atrás conheci toda a linha SIDU 2022 e da linha escolhi dois para fazermos o teste, para representar essa nova linha 22. À minha esquerda aqui, o Fish Pro Scout, que é uma embarcação, é um jet, mas é uma embarcação, obviamente, focada para pesca, para cruzeiros mais longos, obviamente, mas para pesca, com uma série de itens, acessórios, autonomia estendida, vários opcionais que vocês vão conhecer durante o teste. E nós temos, trouxe especialmente para esse teste, o Felipe Bogomoltz, que é um louco por pesca, que já pescou em boa parte desse mundo e que veio, acostumado sempre a barcos, conhecer e dar a sua opinião sobre os itens para pesca do Fish Pro Scout, que está construído em cima da base dos GTI, com 130 HP. E à minha direita, de maior potência na linha, o jet de cruzeiro esportivo, o RX-TX, de nada menos do que 300 HP e as inovações de design e de itens para a linha 22. A principal delas é a incrível tela de 7.6 polegadas, totalmente nova, digital, colorida, com várias funções de auxílio à navegação, que podem ser usufruídas, inclusive, pelo aplicativo Android ou Apple, o BRP Go, que eu vou mostrar para vocês. Então agora, já estamos no mar, vamos navegar e vamos testar os dois jets da linha 22. Então, o Fish Pro Scout, uma embarcação de 13 pés, é um jet com 355 kg de peso, cheio de itens que eu quero mostrar para vocês, de conexões, que já vem com o sistema de reversão de rotor, ou seja, com o sistema inteligente livre de detritos, e você está numa área de pesca próximo ali, ou do mangue, ou do rio, seja como for, e você tem alguma sujeira que foi capturada pela grelha, que vai ser capturada pelo rotor. E o sistema inteligente livre de detritos faz com que a rotação do rotor se reverta e expulse, literalmente assopre para fora esses detritos e você possa continuar a sua pescaria ou o seu passeio. Outro item que é muito interessante é um jet para três pessoas, é um grande cruzista. Eu já naveguei essa embarcação no lançamento da linha e é uma embarcação que tem uma autonomia estendida. Em relação aos seus matchs, aos seus parceiros de linha, são 60 litros de capacidade no tanque, ou seja, 10 a mais, que proporcionam uma autonomia maior, seja para pesca, seja para cruzeiro. O casco é o Politec, já na geração 3, e como eu disse, um barco com 355 kg de peso. Vem conhecer um pouquinho do que ele tem dessas conexões inteligentes para o pescador. Começo aqui, no painel, uma tela de 6 polegadas, um Fish Finder com carta náutica, com 6 polegadas, que você pode utilizar, obviamente, deve utilizar durante a sua pescaria ou durante a sua navegação em águas menos conhecidas, porque você pode agregar a carta náutica a ele ou trabalhar com a tela dividida. Esse aqui é o sistema Link com Q, é onde você sai encaixando, e eu vou mostrar ali atrás. Seja a porta-copo, como está do outro lado, seja a vara, o que você achar melhor. Painel digital já, nesse modelo ainda, o mesmo tradicional que já vem das linhas anteriores. O banco, que é específico para a linha de pesca, então você pode levar 3 pessoas, mas esse banco aqui atrás é um banco desenhado para pesca, um banco reto. Não é, como dá para perceber a diferença, que é para o pescador poder usá-lo sentado e virado para um lado ou para outro com mais conforto durante a sua pescaria. Aqui já está o nosso pescador, eu já vou apresentar o Felipe, ele já setou aqui os equipamentos dele, então ele está levando duas varas, até porque esse equipamento também tem o modo currículo, o modo slow, como se fosse um piloto automático para o pescador poder corricar quando estiver com as linhas lançadas. E aí ele optou por essa configuração, a possibilidade de ter um terceiro porta-varas no link ali na frente. Aqui é muito simples, desconectou assim, desconectou, conecta aqui na frente ou conecta aqui atrás. A vara está aqui, tem essa travinha, é acessada, mas isso o pescador vai dar a dica. Aqui a caixa, 51 litros, você pode levar o que você quiser, a ideia é que você leve a sua isca, leve as suas coisas, mas o Felipe vai contar um pouco mais sobre isso, porque a ideia é não trazer o peixe vivo, é brincar, mas o Felipe fala sobre isso. Aqui atrás o degrau para acesso de volta à embarcação. É importante mencionar que o Fish Pro Sport 170 cavalos, como eu disse, esse 130, e ele é construído sobre a plataforma GTX com casco de fibra de vidro e com a extensão de plataforma já de série. Esse aqui na plataforma GTI, como os outros da linha GTI, também não recebem a plataforma estendida, mas o 170, o Fish Pro Sport, recebe aqui uma plataforma estendida. Do lado de cá, a gente repete, dá para perceber, vou movimentar aqui, você pode colocar aqui atrás. As opções são inúmeras, elas são finitas, mas elas são em dezenas. Então, vou voltar aqui para a configuração do Felipe, que já vai vir apresentar. Porta-cópios. Porta-cópios já está até personalizado. E outros opcionais que estão disponíveis na linha. Aqui, a gente vai levar o celular, tem área estanque para o celular. Você pode ter a conexão USB. Se você optar por instalar o som, documento. E aqui na frente, essa área bem grande, com sacola removível. Onde, inclusive, a gente colocou a tampinha do GPS, rádio VHF. A gente navega com rádio VHF e tudo. GoPro, enfim. Uma área bastante grande e o acesso ao abastecimento de combustível. Então, essa é a minha apresentação inicial do Fish Pro Scout 130. E agora, Felipe, chega aqui. Me conta. A gente vai sair junto agora, eu e você. Vou pilotar para você se concentrar na sua pescaria. Depois, você, vem um pouquinho mais para cá. Depois, você vai ficar pescando sozinho. Qual a perspectiva? O que você achou quando você viu? O que você espera para essa tua pescaria? É um belo de um brinquedo. Obrigado pelo convite. Prazer. Por ter lembrado de mim. Super prazer estar aqui. Conhecendo essa máquina, uma nave, né? Você estava me contando que aproximadamente 80 e poucos km por hora, né? É, já cheguei a acelerar ele a 83 km por hora. E eu estou bem ansioso para ver a estabilidade desse cara aí. E vamos ver, cara. Para ver se ele funciona mesmo para pesca? Se essa febre que está lá nos Estados Unidos vai pegar no Brasil também? São outros mares, mas eu acredito que vá muito bem aqui também. Então, vamos para a água? Eu adoraria a teoria. Vamos lá, vamos testar. Então, vamos para a água. Bora navegar. Bora lá, vamos pôr ele na água. Vamos chamar o pessoal. Nossa, pescou mesmo. É um xarelete. Olha aí. Bom, o fish pro deu sorte, não? Gostado. Olha aí. A pesca está rolando aqui. Uau. Xarelete. Achei que você ia roubá-lo. Aqui, olha. Aqui, olha. A nossa cancarta. Estamos aqui, olha. No paredão. Olha aí. Fixou aí direitinho? Oi? Fixado ali, olha. Olha aí. Hoje é dia de testar os dois barcos, né? Os dois jets. Felipe está se divertindo ali. Ele é o homem da pesca. Está com o Fish Pro Scout se divertindo. Testei hoje o Fish Pro Scout. Muito legal, menorzinho. Muito estável. Banco muito confortável. Girei 360, pinchei para trás, para frente, para o lado. É um brinquedão. Poçante. Um belo de um brinquedo. E tem esse apoio dos acessórios, as caixas. Dá para levar algumas varas. Dá para curricar. Apesar de não ter o suporte reclinado para trás. Mas muito bacana. Tem um belo de um espaço na geladeira. para transportar bebida, gelo. Tem ainda um acessório que você pode plugar para colocar as suas tralhas de pesca. Um belo espaço para colocar a caixa de pesca. Enfim. O Garmin, incrível, com a carta náutica e o transducer mostrando onde você vai pescar. Um belo de um transporte. E, além de tudo, a brincadeira já valeu. Porque, obviamente, eu ia testar. Levei uma bonizinha. E ainda saiu três peixinhos. Um xarel olhudo e dois xareletes. Muito legal. Belo brinquedo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti